MÚSICA 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 Medos fortes a soprar Pelo mundo aos seus confins Isso é o que somos Não vamos parar Até cada sonho se realizar A esperança que há em nós Nos permite acreditar Que a pequena chama Algum dia Nos guiará ao que a gente sonhou Se estiver acesa Não há mais nenhum fardo a carregar Mas me farei O que tem valor pra mim E se acaso sentir tristeza Eu sabe lidar Com você aqui Eu nunca tenho medo Minha voz virá Ao céu ressonar Como um grito forte Que em mim se libertou E abrirá Estrada até o seu futuro A paixão em mim Chega a transportar se parar Eu gostarei de todo o coração Sonhar Enfim Sempre que olhei pra trás Só coragem encontrei Em qualquer momento Consegui sorrir e saber quem sempre me ajudou Nós iremos nos lembrar Da promessa e proteger Essa luz intensa Não se apagará Cada vez mais forte brilhará Já não faz sentido Lamentar Tempos que se passam Sempre será Eterno que tem valor Sei que podemos vencer os medos E acreditar em nós Para superar O que os faz sofrer Com as minhas mãos Poderei formar Desculpir a minha marca Onde eu estiver Não vou parar Até chegar ao meu destino Toda como não E exitação Vou abandonar Pois o momento É de seguir Sonhar Enfim E aí E aí E aí E aí Nada agora pode me parar Nada vai me guiar do meu lugar E eu nunca irei me entregar Hoje o fogo é ver se reacender Sua força está em quem deseja proteger No coração vai ver Minha voz irá ao seu ressoar Como um grito forte que em mim se libertou E abrirá Estrada pelo meu futuro A paixão em mim chega a transportar Sem parar Eu buscarei de todo o coração Vendo a escuridão Eu vou sonhar Enfim